Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! E aí quando aconteceu a pandemia, que foi aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, pra gente, você sabe disso, secou tudo, né? Acabou. Eu brinco assim que o mundo teve que parar pra começar a escrever. Porque aí eu falei assim, caramba, agora tem muito tempo, qual que é o meu álibi agora? Daí eu acordava toda madrugada e tal, escrevia bastante e tal, e saiu esse livro. Mas a gente vê assim que a gente posterga até uma hora que a própria vida vai dizer pra você, tá, e agora? Qual que é a tua próxima desculpa? Ninguém, a humanidade inteira não estava preparada pra isso. Ninguém poderia imaginar. Eu acho que não tinha ninguém assim no mundo que pudesse dizer naquele momento assim, olha, ah, eu estava preparado pra pandemia, eu já estava sabendo o que ia acontecer. Pegou todo mundo de jeito, né? Eu lembro assim que um mês antes da pandemia chegar no Brasil aqui, eu estava com uma reunião com um cliente lá em São José dos Pinhais, uma empresa chamada Sideral, que é de ônibus, de aviões, né? É uma empresa que transporta valores com aviões e tal. E daí a empresa, né, eu estava na reunião e eles falaram assim, não, mas isso aqui está na China esse negócio, mas pensa bem, a China é um bilhão de pessoas, qualquer coisa lá, né, atinge um milhão, né, quando é uma coisa relevante mesmo, né? Tem que atingir muita gente pra ser significativo, proporcionalmente, então a gente tem que se assustar com isso, né? Parece muita coisa, mas é muita coisa porque eles são muita coisa, são muitas pessoas. E não era, foi um raciocínio meio esquisito, aquela coisa meio que você está tentando se enganar, né, pra causar um certo ordem de normalidade pra você mesmo. E quando chegou assim... Ah, mas ninguém imaginou que ia acontecer isso aí. Não, dessa forma não, acho que ninguém... Não desse jeito, não. Não desse jeito de ser aquela loucura do povo indo no mercado, loucuragem... Comprar papel higiênico. Comprar papel higiênico, aquela loucuragem toda. Não, até que eu estava, na época eu estava abrindo uma empresa com minha esposa, a gente falou assim, olha, a gente agora vai fechar a empresa, daqui a dois meses a gente reabre. Porque a gente achou assim que em junho, julho, está tudo normal. Não, 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 não.